Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer um pequeno tutorial para vocês sobre um novo modelo, que na verdade não é um novo modelo, é um modelo da eColor, chama Easy Educator 904, que é um modelo para 4 cães. Vamos lá para a gente descobrir quais são as funções desse equipamento super bacana. Bom pessoal, vamos falar então desse equipamento super bacana, que é da família EZ900. A EZ904 é de Easy Educator, teoricamente esse é um modelo mais fácil, mais simples de usar, mas eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dela. O que a gente vai cobrir hoje é a EZ904, que é um modelo para 4 cães. Na caixa dela vocês vão ter o controle remoto, vocês vão ter as 4 coleiras, uma de cada cor, as cores são correspondentes aos botões do controle. Na caixa vocês vão ter o carregador normal, só que vocês vão ver que o carregador vai ter uma entrada USB. Essa entrada USB, vocês vão conectar esse outro fio, e é nele que vocês vão conectar o controle aqui no verso, quando você abre aqui, a entradinha para carregar o controle remoto é uma entrada USB. vocês vão ter, na verdade, a ponta, né? Na ponta um extensorzinho, que todas as coleiras que tem para dois cachorros tem esse extensor. Como a gente está falando de uma coleira para 4 cães, vem um segundo carregador, já com extensor, para as duas outras coleiras. Vocês vão ter o manual de instruções, que é super importante vocês lerem, o A Garantia, e vocês também vão ter o de usual, que é o colarzinho para vocês prenderem o controle, e os famosos pontos de contato adicionais. Vocês vão ter os pontos de contato adicionais, cada par correspondente à quantidade de coleiras que vocês têm, essa ferramentazinha preta que a gente tem em todas as coleiras, que é para você fazer o ajuste dos pontos de contato, e essa pecinha transparente aqui, que é só para você colocar as coleiras, encaixar e fazer teste para ver se elas estão funcionando. Então, os acessórios são os mesmos das anteriores, não muda muita coisa. Vamos falar das funcionalidades desse equipamento aqui. No controle remoto, vocês vão ter alguns botões. Vamos começar pelo lado de cá. Vocês vão ter o primeiro botão preto com a letra P, esse é o botão de programação, e esse é o botão que vocês vão usar para fazer as alterações em cada uma das coleiras, seja nível de estímulo, se vocês querem usar vibração, se vocês querem usar estímulo, se vai ser momentâneo, contínuo, enfim. Então, embaixo, vocês têm o botão de ON e OFF, que é o botão de liga e desliga. Na frente, você tem mais dois botões. Todos os botões com a letra S, independente da cor, são botões que controlam cada coleira. E aqui embaixo, você tem o visor, e esse botão redondinho no meio vai ser o seu dial, que é o botão que define o nível de estímulo. Então, para a gente entender melhor um pouco como que funciona, vamos para as cores primeiro, tá? Nessa lateral, você vai ter o S, esse a gente vai chamar de S1, que é o botão laranja, correspondente à coleira laranja. S2, amarelo, coleira amarela. S3, preto, coleira preta. S4, vermelho, coleira vermelha. Então, vamos começar agora a parte simples, que é vamos ligar. Para ligar, a gente, botão de liga e desliga esse segundo, aperta e segura. Seu visor vai ligar. E você vai ter no visor aqui, zero, que indica que é o nível de estímulo. Então, para a gente mudar o nível de estímulo, é só subir aqui. Esse é o dialzinho. Vocês vão ver que tem piscando a letra M, a letra C, a letra V e a letra T. Essas são as funções. Esse modelo EZ, gente, ele tem uma função a mais que a 300, a 302, a 1202 não tem, que é a função que a gente chama de tone. Tone, na verdade, é só um som. Então, você tem M de estímulo momentâneo, que é aquele estímulo que dura meio segundo só. Você tem C de estímulo contínuo, que significa que o tempo que você segurar o botão vai ser o tempo que a coleira vai estar ativa. Você tem V de vibração e você tem T de tom, que significa só um tom, que é só um som. Então, a gente vai ligar a coleira da mesma forma como a gente liga as outras, sempre procurando o ponto de contato vermelho. Nela, ele vai estar aqui no verso. Então, para todas as coleiras, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que, para ligar cada coleira, é só aproximar o ponto vermelho do ponto vermelho da coleira aqui. Então, todas as coleiras têm o ponto vermelho normal. Esse tamanho, tá, gente? Para quem tiver dúvida, o tamanho do receptor, que é a coleira, é o mesmo tamanho da 300 e da 302. Da Mini Educator, da 302 também. Então, vamos ligar todas elas. Diferente da 1202, tá, gente? A 1202 é maior, do tamanho da 900. Então, liguei esse daqui. Liguei a terceira. E liguei a quarta. Então, agora eu tenho todas as minhas quatro coleiras ligadas, o meu controle ligado também. E a gente vai testar, agora, as funções, tá? Eu vou voltar no meu dial aqui. Vou botar desse jeito, para vocês ficarem mais fáceis, para vocês verem, tá vendo? Ó, eu posso ajustar aqui. Eu estou no nível 7. Vamos mostrar para vocês como elas estão programadas agora. Se eu apertar o amarelo, coleira amarela. Se eu apertar o laranja, está no laranja. Se eu apertar o preto, preto, se eu apertar o vermelho, aciono o vermelho. Aqui, gente, eu estou usando todo mundo em modo contínuo, que é o C, que é o modo que eu sempre uso. Como que a gente faz para mudar? Ah, eu quero usar o momentâneo, eu quero usar a vibração. Então, vamos começar da coleira de número 1, que é a laranja. Você tem quatro formas de usar. Você pode usar estímulo momentâneo, estímulo contínuo, você pode usar vibração e você pode usar só o tom. Toda vez que vocês quiserem fazer alguma alteração no modo como a sua coleira vai funcionar, o primeiro passo é reduzir o seu nível para zero. Lembre o seguinte, desse lado de cá, você tem um botãozinho com a letra P, que é o seu botão de programação. Vamos supor que a gente queira alterar a coleira número 1, que é a laranja. Então, eu vou apertar o botão laranja e o botão P ao mesmo tempo. Eu vou fazer isso aqui. Agora, eu, com o meu botão laranja, eu vou só alterar. Agora, eu estou no V, agora, eu estou no T, agora, eu estou no M. Então, aqui é estímulo momentâneo, aqui é estímulo contínuo, aqui é vibração, aqui é tom. Vamos supor que eu queira tom. Só quero um tom, só quero um barulho. Agora, a gente vai testar, eu vou subir para um nível qualquer, nesse caso, nível 3, e eu vou acionar. Nesse modo, gente, a coleira faz apenas um som. Não existe estímulo, não existe vibração, é um som e nada mais. Tá? Ó. Vamos supor que eu queira mudar para a vibração. Volto para o zero novamente, aperto o botão laranja e o P ao mesmo tempo. E agora, eu continuo segurando o P e o laranja, eu vou soltar e vou apertar. Voltei para o momentâneo, voltei para o C, V de vibração. Solto os dois botões, subo para o 5 e vamos testar. Tenho vibração, tá? Ah, eu não quero vibração, eu quero o estímulo contínuo. Voltamos para o zero, aperto o P e o laranja ao mesmo tempo. Agora, só no laranja, momentâneo, tom, momentâneo, contínuo. Estamos de volta no contínuo, solto os dois botões, subo para o 5 e voltei para o meu estímulo momentâneo, tá? Esse vai ser o mesmo processo para todas as outras coleiras, tá? Se você quiser fazer a mesma coisa com todas as outras, mesmo processo. Vamos mexer na coleira 2. Se eu apertar só o botão amarelo de estímulo, vocês vão ver que ela está no estímulo contínuo, tá? Mas eu quero mudar, o que é que a gente faz? Volta para o zero, amarelo e P ao mesmo tempo. Agora, só no P, vibração, tom, momentâneo e contínuo, tá? Então, o processo é o mesmo para todas as outras. Sempre lembre, gente, sempre de toda alteração, de modo de funcionamento, voltem o nível para o zero. Do contrário, não vai funcionar, tá bom? Bom, gente, mais uma função legal que essa coleira eletrônica tem, é a mesma função que a 300 também tem, a 302 também, a 202 também, que foram os outros modelos que eu cobri em tutoriais, que é a luz, luz de identificação. Muitas pessoas gostam de sair com os cães à noite ou fazer alguma trilha, alguma coisa no lugar que não tenha muita iluminação. Então, é importante que você consiga identificar onde o seu cão vai estar. A luz é uma coisa interessante que todas as coleiras têm e você pode ligar ela em dois modos. Ela pode ficar ligada só piscando ou ela pode ficar acesa de forma contínua para que você possa localizar o seu cachorro em um ambiente que não tenha tanta luz. Como que você faz para ativar? Você tem que ativar uma de cada vez. Então, lembre o seguinte, eu quero ativar a luz da coleira 1. Qual é a minha coleira 1? Laranja. Laranja. Eu vou apertar o botão laranja e o botão de baixo, que é o botão de liga e desliga ao mesmo tempo. Uma vez, a luz vai piscar. Duas vezes, a luz vai ficar contínua. três vezes, ela vai desligar. Então, eu quero ligar todas elas na contínua. Botão laranja, botão de liga e desliga. Uma, duas vezes. Botão amarelo para dois, botão de liga e desliga. Uma, duas vezes. Uma, duas vezes. Duas vezes. Piscando. Isso. Agora sim. sempre vocês vão ter que aprender a manusear o controle. Cada botão tem uma pressão diferente. Então, às vezes, você aperta uma vez e não vai, mas sempre tem que ser sincronizado. O botão e luz ao mesmo tempo. Uma vez, pisca. Duas vezes. Contínua. Vermelho, que é a quarta coleira. Piscando. Luz contínua. Então, se eu estivesse com quatro cães no lugar escuro, agora eu tenho as minhas quatro coleiras ligadas. Para desligar, é só apertar mais uma vez. Desliguei a quatro. Desliguei a três. Desliguei a dois. E desliguei a um. Tá? Bom, pessoal. Uma outra função que a Easy 904 tem é uma função que os outros modelos também têm, que é você pode travar o nível de estímulo em cada uma delas separadamente. Para todo mundo que está acostumado a trabalhar com dois, ou mais cães na coleira eletrônica, a gente sabe que cada cão responde a um nível de estímulo diferente. Lógico que eu sempre aconselho a todo mundo a aprender a usar a coleira eletrônica com o nível destravado, porque as reações são orgânicas e a gente eventualmente tem que mudar, subir e descer o nível. Mas, para quem está começando e está só na fase de nível de trabalho e comando de obediência, eu aconselho a você travar para que você não se confunda, não use o estímulo desnecessário no cão que não precisa. Então, como que a gente faz para travar? Temos quatro cães aqui. Então, eu quero usar nesse cão número 1 que eu estou usando agora no nível 6, eu quero subir para 10. E eu quero ter certeza que o meu cão de número 1 sempre vai estar no nível 10. Como que eu faço para travar? vocês podem ver que o 1D vocês têm 1D, 2D, 3D e 4D piscando. Quando esses números estão piscando, isso significa que nenhum deles está com o nível de trabalho travado. Então, para a gente travar, a gente vai fazer o seguinte, aperta o botão da coleira correspondente, no caso, vai ser a laranja que eu quero travar, mais a letra P uma vez até o número 1D parar de piscar. Está vendo? O número 1D parou de piscar significa que ela está travada. Vamos testar. Eu vou apertar o 2 aqui, eu vou subir o nível de estímulo para 13, 14 e vou apertar a minha coleira de número 2, 13. Mas, se eu apertar de número 1, eu continuo no 10. Então, esse é um dispositivo na verdade, é um ajuste de segurança que você pode fazer para evitar de usar o estímulo errado para o cão errado. Então, você sempre pode manter os seus quatro cães em níveis de estímulos diferentes. Então, se eu quiser destravar, eu vou voltar aqui, 1 e P, ou seja, coleira laranja com a letra P, aperto de novo até o número 1 parar de começar a piscar novamente. Então, você vê que ela já voltou para o 13. O mesmo procedimento você pode fazer com todas as outras três. Então, a única diferença é que você vai apertar o nível de, você vai apertar o botão correspondente à coleira que você quer alterar ou travar e faz a mesma coisa. Lembrando que sempre é. Vamos para dois, então, só para mostrar mais um exemplo. Botão correspondente amarelo, coleira amarela e o botão de letra P de programação do outro lado, aperta os dois ao mesmo tempo, segura, até nesse caso, o dois de parar de piscar. Está vendo que vocês têm todos os outros três botões piscando menos o dois de significa que agora o meu dois de está travado no estímulo de número treze. Está bom, pessoal? Isso serve para as quatro, então, para quem ainda não está acostumado a subir e descer esse dial aqui, fazer as alterações de forma mais orgânica, está vendo? Eu vou subir, descer, vamos subir aqui mais um pouquinho a primeira, mas, minha segunda está travada no treze. Então, esse é um dispositivo de segurança que pode e deve ser usado para as pessoas que não têm muita experiência ainda em trabalhar com dois ou mais cães. para você ter certeza que você tem os dois cães no estímulo certinho quando você precisar usar. Tá bom? Pessoal, outra função legal que essa coleira permite que você faça também é o uso do botão de boost. O botão de boost é um botão que você pode usar quando a sua coleira estiver travada de forma urgente uma segunda função que vai fazer com que esse estímulo aumente em um número X por exemplo eu quero que seja se ele está trabalhando no 8 eu quero que suba mais 5 eu quero que suba mais 6 quando ele estiver adiante algum estímulo que eu possa simplesmente apertar um botão e subir esse nível sem precisar mexer no dial daqui então todas as coleiras tem essa função é um pouquinho mais complexo porque a gente tem poucos botões para muitas coleiras mas eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para fazer essa alteração primeiro lugar todas as coleiras tem que estar destravadas e todas elas tem que estar no modo M aqui no caso vocês viram desde o início do vídeo que eu estou trabalhando com todo mundo no modo então a gente vai apertar P e o botão da primeira coleira para a gente alterar P e botão da coleira ao mesmo tempo os dois juntos agora só o botão amarelo eu vou no V T M então voltei para o M quando a gente volta para o M o que a gente vai fazer segura o M durante 5 segundos até esse número piscar ele começou a piscar para 01 tá vendo então aqui a gente vai ajustar eu quero que suba 2 6 5 5 5 aqui eu quero que seja 5 vezes o boost dele seja 5 vezes mais do que o nível de estímulo que eu estou usando então vou apertar 5 ok tá bom como que eu vou testar se ele está funcionando eu posso agora voltar né agora que eu zerei eu já ajustei o meu estímulo de boost eu vou voltar para o 0 vou apertar P e o meu botão laranja de novo e agora eu vou para o C novamente que é o que eu quero trabalhar ok vou subir o estímulo para 5 que é o que eu quero testar se está funcionando tá então se eu apertar só o meu botão laranja uma vez ela vai acender que é o botão de estímulo contínuo nível 5 se eu quiser tiver uma situação emergencial eu quiser subir de 5 para 10 que é o que eu ajustei imediatamente o que é que eu vou fazer eu vou apertar o meu botão S1 que é o laranja uma vez junto com o amarelo que é o S2 então presta atenção hein botão aqui se eu apertar o amarelo junto ele sobe para 10 tá então você está trabalhando com o cão de número 1 da coleira laranja você quer subir rapidamente o nível de estímulo de 5 para 10 que é o que eu ajustei automaticamente então se eu tiver em 5 ele vai para 10 se eu tiver em 10 ele vai para 15 e assim vai eu só aperto o laranja primeiro e na sequência e segurando o laranja eu aperto o amarelo então ó 5 10 5 10 vejam que eu estou segurando o botão laranja sem soltar primeiro e depois 10 tá as outras coleiras o ajuste é exatamente o mesmo vou só mostrar para vocês como que você aciona o boost para cada uma delas coleira de número 1 é o que eu mostrei para vocês então primeiro a coleira que tem que ser acionado o boost depois a secundária então primeira o S1 e S2 10 no caso da coleira de número 2 que é a amarela eu vou fazer o procedimento inverso então botão amarelo botão laranja em cima 10 eu já programei todas elas para ter o nível de boost para 5 então coleira de número 1 primeira coleira que você quer acionar depois o botão de baixo então coleira que você quer acionar botão do lado número 1 quero boost na número 2 amarela e seguro tá vendo então sempre você vai apertar e segurar a coleira que você quer dar o boost e você vai dar um toque no segundo botão correspondente que vai ser sempre o botão irmão que é o botão do mesmo lugar no caso da 3 e da 4 é a mesma coisa tá eu vou acionar 3 no 5 segurando a 3 eu seguro a 4 tô no 10 tá coleira de número 4 que é a vermelha mesma coisa segura 4 aperto a 3 eu tenho o boost na coleira de número 4 então parece um pouco confuso mas tudo depende da sua prática e do seu manuseio o mais importante é você saber que você tem essa função não necessariamente vocês precisam usar até porque se você começar a usar o seu dial com mais facilidade que é organicamente você subir e descer esse volume de nível de estímulo você vai se familiarizar um pouco mais com isso e você vai aprender a não necessariamente usar o boost mas eu acho que no início é importante que todo mundo entenda que essa função existe e ela pode ser super útil para as pessoas que ainda não tem tanta habilidade com esse tipo de equipamento na mão super bacana super importante bom pessoal uma outra função super interessante que esse equipamento tem é o que a gente chama de toggle mode na verdade esse é um modo rápido que você tem de alterar de estímulo para vibração todas as 4 coleiras ao mesmo tempo como que você pode fazer isso? com a coleira na mão você tem o botãozinho você tem esse botão P aqui a lateral que eu sempre falei para vocês se vocês apertarem ele uma vez vocês vão ver esse símbolozinho que parece ser uma letra o número 7 e a letra R pequena significa que ele alterou todas as coleiras para vibração então vamos testar número 1 vibração número 2 vibração número 3 vibração número 4 vibração se você quiser voltar ao normal é só apertar esse botão P de novo até vocês verem o mesmo símbolo aparecer de novo então voltamos para o estímulo número 1 número 2 número 3 e número 4 eu particularmente não gosto muito de usar vibração mas para quem quiser ter esse modo disponível na mão é uma forma fácil de fazer essa alteração só lembrando que quando você faz essa alteração você vai mexer na programação das 4 coleiras ao mesmo tempo não tem como você escolher uma só se você quiser escolher vibração para uma só você vai ter que voltar para o modo de programação individual que foi o que eu mostrei no iniciozinho do vídeo aonde você pode escolher se você quer trabalhar no modo M de estímulo momentâneo C de estímulo contínuo V de vibração e T de tom isso é específico de cada uma das coleiras que você pode selecionar de forma particular quando você faz a sua programação inicial uma coisa que eu quero lembrar gente para todos vocês que gostam de usar e que querem usar coleira eletrônica é muito importante vocês treinarem o manuseio o manuseio vai definir o treinamento de vocês com seus cães não é para todo não é qualquer pessoa iniciante que vai conseguir pegar essas coleiras imediatamente colocar no cachorro e ter a habilidade de movimentar esses botões com uma mão só lembre o seguinte você vai estar com um, dois, três ou quatro cachorros eventualmente você vai ter uma mão só para fazer esse manuseio então eu aconselho vocês a treinarem movimentos do tipo aperta o botão de número um sobe e desce o dial sobe e desce o dial então esse é um movimento que vocês vão fazer com muita frequência com seus cães que é você está usando o estímulo com seu cachorro a momentâneo vem senta fica deita enfim se você estiver diante de um estímulo maior onde você tenha que parar o seu cachorro interromper um comportamento muitas vezes vocês vão ter que fazer esse movimento que é aperta segura sobe aperta segura sobe ou desce no caso aperta segura sobe para cá aperta segura desce então isso requer uma certa habilidade todo mundo tem o seu jeito de fazer tem os dedos que gosta de usar e lembre o seguinte diferente da 300 da 302 da 1202 você tem dois botões aqui na frente então tem toda uma dinâmica para você aprender a fazer quando você faz isso aqui isso é muito parecido com o mesmo movimento que você faria na 300 na 302 na 1202 que é um botão na lateral o dial em cima ou do lado aqui você vai ter esses outros dois botões que vão necessitar que você faça esses dois movimentos eventualmente ao mesmo tempo eu estou fazendo com dois dedos porque eu normalmente uso essa mão aqui só que eu não sei se essa mão vai ficar tão legal para mostrar para vocês no vídeo mas seria mais ou menos assim esse botão do meio aperta sobe e desce o dial tá então aqui pode ser esse dedo aperta sobe e desce o dial meu conselho é quando vocês pegarem esse equipamento use assim da forma como eu estou colocando coloque eles na mesa ou em algum outro lugar e treine os seus dedos treine a sua mão é muito importante que você saiba manusear esse equipamento com uma mão só lógico que no início vocês podem se confundir se perder e eventualmente tentar usar as duas mãos porque é mais fácil é você apertar de repente um botão aqui e subir assim enfim é muito particular mas quando você trabalha com quatro com eles ao mesmo tempo você sempre vai precisar da sua outra mão seja pra segurar a guia ou pra fazer qualquer outro movimento com eles principalmente se você quiser caminhar com os quatro cães com a coleira eletrônica quem faz caminhadas com a coleira eletrônica que é o meu caso sempre tem que lembrar o seguinte não importa quantos cães você tem se você tem a coleira eletrônica você tem que sempre ter uma mão pra mexer nela senão não adianta nada ela tem uma cordinha que você pode colocar lá no pescoço mas eventualmente timing ou seja o momento de apertar o botão é tudo então não adianta você não ter ela na sua mão e a situação acontecer você ainda vai ter que pegar o controle e apertar então o importante é que a coleira o controle remoto esteja na sua mão tá bom gente o exercício com ela é importante faça pratiquem ela com o controle na mão pratiquem subir e descer o dial pratiquem mexer ligar e desligar e ver como ela como as coleiras se comportam e como quanto tempo é o estímulo contínuo quanto tempo é o estímulo momentâneo como funciona cada uma das funções é muito 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 importante que vocês aprendam a manusear o equipamento pra que o efeito dele seja bacana seja positivo no treino com seus cães tá basicamente essas são as funções desse equipamento eu acho que ele é um excelente equipamento muito legal eu gosto muito da família 900 eu acho que ela tem um design bacana eu até vou além e gosto de dizer que na mão ela tem uma sensação até melhor do que as redondinhas que são as 300 as 900 e as da família 1200 mas requer prática tá lembrem também de sempre manter o equipamento de vocês carregado vocês vão ver que aqui embaixo vocês vão ter a faixinha mostrando a carga do controle tá ela tem que estar sempre carregada não deixem ela descarregar as coleiras em si enquanto estiverem piscando com a luz verde indicam que elas estão carregadas quando essa luz começar a mudar de cor ficar amarela ou vermelha significa que elas estão sem carga meu conselho é se você trabalha com coleira eletrônica use todos os dias nos seus cães e na hora de dormir deixe elas carregando é super importante que elas não percam a carga esse equipamento não é feito pra descarregar completamente então nunca deixem de carregar não só o controle como as coleiras todos os dias tenho certeza que o equipamento de vocês está com carga completa tá bom pessoal é isso é um tutorial simples e curto mas é importante pra vocês conhecerem esse equipamento aqui se vocês tiverem mais dúvida em relação a coleira eletrônica seja esse modelo ou qualquer um dos outros que eu já fiz um tutorial aqui manda um e-mail pra mim contato arroba educação canina ponto org eu passo pra vocês as informações tem muito treino bacana que pode ser feito com a coleira eletrônica e pra quem tem interesse em adquirir pode mandar um e-mail pra mim também e eu mostro pra vocês qual que é o caminho eu consigo comprar de fora pra vocês aqui e a gente consegue fazer eu consigo entregar pra quem não tiver em São Paulo também tá espero que vocês gostem desse tutorial fico à disposição de vocês e a gente se vê tchau tchau tchau